Olá, boa tarde. Estamos aqui no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, acompanhando as eleições 2018. Segundo dados divulgados pelo TSE, até este momento, 1.956 urnas foram substituídas em todo o país. Esse número corresponde a 0,38 do número total de urnas. São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, por consequência, teve o maior número também de urnas substituídas, 339 até o momento. Segundo o TSE, são esperados que mais de 147 milhões de eleitores brasileiros compareçam às urnas hoje. Quem ainda não votou, ainda dá tempo, as sessões ficarão abertas até às 17 horas em todo o país. Eleitores de 13 estados e do Distrito Federal devem votar agora neste segundo turno de 2018. O resultado desses votos, o resultado das eleições, começará a ser apurado às 17 horas, mas vai ser divulgado a partir das 19 horas. E você pode acompanhar o resultado da apuração ao vivo na TV NBR. E agora quem tem mais informações para a gente é o repórter Ney Pereira, que está lá na Polícia Rodoviária Federal, também em Brasília. Olá, Ney, boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Nós estamos no Centro Nacional do Sistema Único de Segurança Pública, que fica na sede da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Brasília. Aqui tem representante das forças de segurança dos 26 estados e do Distrito Federal, que acompanham em tempo real as ocorrências relacionadas à ordem pública, como compra de voto, boca de urna, entre outros. Agora há pouco, a gente vai dar uma olhada aqui nos números. Até agora são 907 ocorrências e 107 prisões. Neste momento está chegando aqui o ministro da Segurança Pública, Raul Júgima, que está acompanhado de outras autoridades. Nós voltamos ao longo da programação de Brasília, Ney Pereira.